Não faça uma chuva de verão Nem uma paixão de carnaval Nem só uma noite de prazer Foi muito, mas foi tudo Mais do que eu podia imaginar Mais que tudo que eu sempre sonhei Quando vi amor você chegar Pensei, ganhei o mundo Uh, oh, oh, oh Só que o destino preparou Uma armadilha pra nos separar E conseguiu, eu sei Sei que foi culpado, por favor Eu te peço pelo bem do nosso amor Mais uma chance Meu amor, se eu fosse você Eu voltava pra mim Eu iria me socorrer Meu amor, se eu fosse você Eu voltava pra mim Não iria deixar morrer Nosso amor Não faça uma chuva de verão Nem uma paixão de carnaval Nem só uma noite de prazer Foi muito, mas foi tudo Mais do que eu podia imaginar Mais que tudo que eu sempre sonhei Quando vi amor você chegar Quando vi amor você chegar Pensei, ganhei o mundo Uh, oh, oh, oh Só que o destino preparou Uma armadilha pra nos separar E conseguiu, eu sei Sei que foi culpado, por favor Eu te peço pelo bem do nosso amor Mais uma chance Meu amor, se eu fosse você Eu voltava pra mim Eu iria me socorrer Meu amor, se eu fosse você Eu voltava pra mim Não iria deixar morrer Nosso amor Nosso amor Nosso amor Nosso amor Nosso amor